E chegou o grande dia para o Botafogo, depois de 29 anos, o Botafogo pode comemorar o título do Campeonato Brasileiro desde 1995. O Botafogo não conquista o Campeonato Brasileiro e é um grande ano para ficar na história do Glorioso, conquistando a Libertadores e tão sonhado o Campeonato Brasileiro. Mas tem um concorrente direto que é o Palmeiras que precisa vencer o Fluminense e torcer para uma derrota do Botafogo contra o São Paulo que vai desfalcado e já não briga por nada no Campeonato Brasileiro. E também é um grande rival do Palmeiras. É difícil para o Palmeiras. Hoje tem tudo para o Botafogo comemorar mais um título. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal para ajudar, créditos ao Esporte TV, bora para o vídeo. Acho que já está praticamente definido o que vai acontecer, o Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete. Pé na jaca, o Juventude é campeão da Copa do Brasil em pleno Maracanã. E momentos de meu bem querer. É do Botafogo, é de timba! Conquistas cheias de charme. É do Loco! É do Loco! Ser Botafogo foi um morde-a-sopra. Cleiton Xavier! Elimina o Botafogo! Até a tentativa de começar de novo. Ainda assim, quem viveu o 2023 sabe. Haja coração. E quem vive o 2024 sabe. O tempo não para. É tempo de Botafogo! E voltou para a edição acelerada, para o Brasileirão. Imagens de Cruzeiro e Bahia, que ainda tem Libertadores em jogo. Imagens da galera lá de baixo, tem rebaixamento em jogo. Imagens de Botafogo e Palmeiras, tem título em jogo. Agora sim, a gente pode falar. É domingo de decisão. Vamos começar esse esporte espetacular. Mostra aí, onde a gente está. Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vem para o Estádio Olímpico, Nilton Santos. Palco de Botafogo e São Paulo. O jogo mais importante dessa última rodada do Brasileirão. Porque o Botafogo é o time que tem mais chance de ser campeão hoje. Depois de 29 anos sem ganhar o Brasileiro. Depois de uma semana do título da Libertadores. E ainda tem o Mundial, que fim de temporada para o Botafogo. Porém, o Botafogo não é o único candidato a esse título. Temos um desafiante, o Palmeiras joga em casa, enfrenta o Fluminense. E a Bárbara Coelho está no Allianz Parque, trazendo todo esse clima para a gente. Bom dia, Bárbara. Fala comigo, meu parceiro, Lucas Gutiérrez. Um ótimo programa para você, para a gente. Eu estou muito bem posicionada, estou aqui no Allianz Parque. É isso que você falou, o Palmeiras, para ser campeão brasileiro, precisa vencer o Fluminense em casa e precisa torcer para uma derrota do Botafogo para o São Paulo. Todos os jogos acontecem às 4 horas da tarde. É a última rodada do Campeonato Brasileiro. Claro que a gente vai trazer todas as informações, mas o Esporte Espetacular tem outras atrações também. Não é isso, minha joia, Thiago Medeiros? Um cheiro para você, bom dia. Bom dia, dona Bárbara. Um cheiro. Já tomou teu remedinho, palmeirense, botafoguense. Esse coraçãozinho cansado vai a mil hoje. Qual torcida vai mimir o soninho de campeão brasileiro neste domingo? Mas só de taça esse programa não vive não, tá? Tem muito em jogo nesta última rodada e, claro, vamos falar bastante, com muita informação ao vivo, muita expectativa. E hoje tem também craque da voz, Galvão Bueno e Karine Alves, em busca de um novo narrador para o Esporte da Globo, dessa vez com a participação de Renata Silveira. No último episódio da série Mestres do Tempo, você vai conhecer Joel, 71 anos, que já participou do Iron Man, uma das provas mais difíceis do mundo. E ainda, uma aventura nas alturas. O paraquedista Caio Afeto teve que se equilibrar nessa fitinha para depois dar um salto inesquecível com um visual desses lá em Mato Grosso. Tudo isso no Esporte Espetacular. Roda a vinheta, meu diretor! Botafogo e São Paulo, jogo para todo mundo ficar ligado, de olho, a partir das 4 horas da tarde. Cadê Lucas Gutierrez? São 10h06 da manhã e o Newton Santos ainda não está lotado? Que absurdo! O que é que está sendo preparado por aí? Algum sinal do pódio? Onde é que está a taça? Cheiro para tu, Lucão. Dá teu show! Bom dia, minha joia, Thiago! Bom dia, Brasil! Mais uma vez estamos aqui no Newton Santos. Olha, Thiago, o clima aqui no Newton Santos é de pré-festa. A gente pode dizer que está muito cedo, claro, aqui em volta do estádio já tem algumas bandeiras sendo vendidas, o pessoal ainda está fazendo aquela atividade física, dando aquela corridinha em volta do Newton Santos. Dentro do estádio, o pessoal da limpeza está dando os últimos retoques, mas já tem bandeirão posicionado. Temos promessa hoje de um mosaico inédito. São mais de 40 mil ingressos vendidos para esse jogo. Expectativa, inclusive, de recorde de público do Botafogo para esse ano, aqui nesse jogo decisivo com o São Paulo. Afinal, o Botafogo pode voltar a ser campeão brasileiro depois de 29 anos, uma semana depois da Libertadores, quando esse Newton Santos aqui estava cheio, viu? O jogo foi lá em Buenos Aires, mas aqui no Newton Santos teve uma FanFest com mais de 50 mil pessoas. E aqui um calor para cada um, viu, Thiago Medeiros? É 30 graus no termômetro, mas sensação, eu diria, de uns 50. É isso, o jogo vai ser quente, o dia vai ser quente, um domingo especial de Brasileirão. O Botafogo precisa apenas de um empate para ser campeão. São nove cenários possíveis, em combinações de resultado. Ah, o Botafogo perde, o Palmeiras empata, o Botafogo ganha... São nove possibilidades. Em apenas uma possibilidade, o Botafogo não sai campeão hoje, que é se o Botafogo perde do São Paulo e o Palmeiras vence o Fluminense. Essa é a única chance do Palmeiras ser campeão e o Botafogo não. E como os jogos são ao mesmo tempo, ainda que o Botafogo dependa apenas dele mesmo, só precisa desse empate, certamente vai rolar aquela comunicação, né? Ih, saiu o gol lá. Como é que está o jogo do outro? Como é que está o jogo daqui? O que aconteceu no meio de semana, quando já tinha essa situação do Botafogo poder ser campeão, enquanto estava jogando contra o Inter e Porto Alegre, e o Palmeiras jogando contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Palmeiras e Botafogo na perseguição do título brasileiro, como você vai ver agora na reportagem do Felipe Brizola e do Bruno Cortes. Um time que encanta, outro que está acostumadíssimo a momentos decisivos. Dois jovens craques de seleção brasileira. Luiz Henrique agradece! E uma dupla portuguesa de qualidade no comando. Botafogo e Palmeiras, protagonistas nas 37 rodadas, trouxeram a briga pelo título para o último dia de campeonato. O Botafogo recebe em casa o São Paulo. Joga pelo empate para voltar a ser campeão brasileiro depois de 29 anos. Chega credenciado pelo título inédito da Libertadores, conquistado há oito dias. Pode entrar para o seleto grupo, onde já estão Santos e Flamengo, dos campeões brasileiros e da Libertadores, numa mesma temporada. Essa questão da mentalidade faz parte também do trabalho que é necessário incutir e poder criar. Só que isto também só consegue ser possível quando há resultados. Quando nós conseguimos ter resultados que, de facto, possam fazer com que tudo isto tenha um sentido. E, felizmente, para nós tem sido uma época de sentido único, de ganhar, ganhar e continuar a ganhar. E, portanto, nós não podemos, nesta altura, baixar a guarda. A questão mental volta e meia foi assunto nesse Botafogo. E a responsável por isso foi a temporada do ano anterior. Um título que parecia certo escapou das mãos nas últimas rodadas. Perdeu a vantagem na liderança, que chegou a 13 pontos. Perdeu o jogo atrás de jogo. Perdeu a cabeça. Um time que todo mundo fazia chacota, que era o mimimi, que era o pipoqueiro, que era isso. Aí ele vem mais de 30 rodadas do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar. Derrubou todos os campeões da América para chegar na Libertadores. É o renascimento do Botafogo. Este ano, um time bem modificado, um novo técnico, uma nova forma de jogar e de lidar com a pressão. Quando se viu diante de jogos decisivos, eliminatórios ou não, o Botafogo quase sempre se saiu bem demais. Mesmo quando o cenário parecia o pior possível. Eu recordo que tive uma conversa com os jogadores no momento em que nós tivemos aqueles três empates. Que foram três empates em que toda a gente duvidou deste Botafogo. Toda a gente começou a ficar com dúvidas sobre aquilo que seria a capacidade de chegar até ao fim a lutar pelo título. E foi para mim interessante perceber que, usando uma metáfora, quase que é uma balançada de um barco. Em que nós percebemos que naquele barco quem salta e quem se mantém lá dentro. E eu tive a oportunidade de dizer aos jogadores que, adivinha, ninguém saltou. O português Arthur Jorge soube blindar o time. Ganhou a confiança dos jogadores e da torcida com o estilo de jogo que fez do Botafogo a equipe a ser batida este ano. Em 53 jogos no comando do time foram apenas oito derrotas. Trinta vitórias. Algumas emblemáticas. Como as conquistadas em cima dos principais concorrentes ao título brasileiro. Venceu os dois jogos contra o vice-líder Palmeiras e os dois contra o terceiro colocado Flamengo. Uma por goleada. Entre os jogadores que desabrocharam nas mãos de Arthur Jorge, destaque para Marlon Freitas. Começou o ano sendo vaiado pelos botafoguenses. Mas a desconfiança foi dando lugar a uma admiração que só cresceu ao longo da temporada. Hoje é o capitão, principal líder entre os jogadores. Marlon é o elo entre uma defesa segura, que é a menos vazada do brasileiro, e um quarteto ofensivo de respeito. Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Todos jogadores de seleção. Almada e Igor Jesus chegaram no meio do ano e tiveram um encaixe perfeito com Luiz Henrique e Savarino, que já estavam no time desde o início do ano. Luiz Henrique virou a grande estrela da companhia. Doze gols, cinco assistências e uma variedade enorme de jogadas e dribles. Virou o nome certo nas últimas convocações do técnico Dorival Júnior. Em seis jogos, já fez dois gols. Quem é melhor, Luiz Henrique ou Estevam? Pergunta bomba, Luiz Henrique, né? Rabiscou todo mundo, botou gente no chão, fez gol, fez a Pantera. Luiz Henrique encerra neste domingo a quarta participação dele em campeonatos brasileiros. A primeira, com a camisa do Botafogo, é sem dúvida a mais especial, a que virou o protagonista, com boas chances de se tornar o melhor jogador da competição. Mas o grande concorrente do atacante do Botafogo nessa disputa joga no Palmeiras. E ele fez tudo o que podia na partida contra o Cruzeiro, penúltima rodada, para evitar que o campeonato terminasse com o título antecipado da equipe carioca. E Estevam atingiu esse objetivo com um golaço. O relógio se aproximava para o minuto final. Estevam brigou pela bola e descolou uma falta numa zona perigosa. E o moleque pediu a bola, né? Joga muito e tem muita personalidade. Ele estava pedindo o jogo todo. Vem o Estevam de canhota, golaço! Aos 17 anos, o atacante é o atleta mais efetivo desse brasileirão, com 13 gols e 10 assistências. Independente de qualquer coisa, eu estou muito orgulhoso desse time. A gente sabe que a gente luta a cada minuto. Como o Abel fala, para nós todos somos uma final. É o grande destaque de uma campanha de recuperação no Brasileirão. Desde que o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores, o time focou no Campeonato Nacional. Em 14 jogos ganhou 10, empatou 2 e perdeu outras 2. É uma equipa resiliente, é uma equipa que, na minha opinião, joga um bom futebol. Uma equipa que nunca desiste, que cria oportunidades umas atrás das outras. Nem sempre faz aquilo que produz, é verdade. Há 4 anos no clube, Abel conhece como poucos as virtudes desse Palmeiras. A equipe tem o melhor ataque do campeonato com 60 gols. E é a que mais finaliza, com média de 17 chutes a gol por jogo. A luta pelo tricampeonato consecutivo não depende mais da equipe. Eles precisam vencer o Fluminense em casa e contar que o rival São Paulo vença o Botafogo no Engenhão. Vamos lutar até o fim, mas sabendo que já está praticamente definido o que vai acontecer. Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete. E se temos que nos queixar de alguém, é de nós. Ao contrário do adversário carioca que acabou de conquistar Libertadores, o fim de ano palmeirense tem sido mais melancólico. Depois de três temporadas com muitas conquistas, a equipe pode fechar o ano apenas com o título paulista. Os principais reforços não renderam o esperado. Felipe Anderson e Maurício tiveram boas oportunidades, mas ainda não conquistaram a torcida. Ainda assim, eles têm uma última chance na temporada. O Palmeiras das Viradas Improváveis enfrenta o cenário mais complicado dos últimos três anos. É do Botafogo! Contra um Botafogo em estado de graça, pronto para escrever uma temporada histórica. É, esses times já mostraram em outros campeonatos. Nesse campeonato, a rodada do meio de semana mostrou, vai ter emoção até o fim. O Botafogo está concentrado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais ou menos meia hora. Aqui do estádio Nilton Santos, sem trânsito. Mas a gente chega lá em um segundo, na máscara da televisão. O Juliano Lima está lá para acompanhar a concentração do Botafogo. Bom dia, Juliano! Bom dia, Lucas! Bom dia a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, o Botafogo tem a preleção marcada do técnico Arthur Jorge por volta de uma e meia da tarde. Deve deixar o hotel por volta de duas horas da tarde. O Botafogo tem mudanças na equipe, na defesa principalmente. O Vitinho, com uma lesão no joelho esquerdo, fica de fora. Matheus Ponte deve ser o substituto. E a defesa também, totalmente diferente, uma defesa reserva. Adrielson jogando com o Lucas Alta ali na defesa. O Alexander Barbosa está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Bastos, como não jogou na final da Libertadores, está com uma lesão na coxa. Portanto, tem essa defesa reserva. De resto, é o mesmo time que enfrentou o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo deve entrar com o time reserva, porque o São Paulo já atingiu o objetivo. Classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então, o Luiz Obildia deve colocar um time alternativo, poupando titulares. Pensando, é claro, na pré-temporada e pensando na temporada de 2025. Então, o São Paulo deve poupar o time titular ali, botando um time alternativo. E vamos agora para a Aliança Parque. Vamos para o estádio do Palmeiras, porque a Bárbara Coelho tem mais informações. Afinal de contas, o Fluminense luta contra o rebaixamento e o Palmeiras está de olho no título. Bom dia, Bárbara. Oi, Juliano. Bom dia. Bom trabalho por aí, viu? Pois é, o Palmeiras está de olho nesse título. Obviamente que existe uma expectativa muito grande naquele confronto direto contra o Botafogo, né? Ali, a torcida do Palmeiras estava muito animada. Óbvio que segue confiante. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos, porque existe a chance de título. Mas o torcedor está naquela, será que vai dar? Será que isso vai acontecer? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que é sempre uma curiosidade. Alguns estádios de futebol pelo Brasil recebem shows, né? Quando não tem jogo no dia. E ontem rolou aqui no Aliança Parque o show do Iron Maiden. Então, o que acontece? Vai rolar uma adaptação hoje. O palco do Iron Maiden ainda está montado. A gente vai mostrar para vocês, plugando a imagem aí. E, obviamente, não deu tempo de tirar o palco, porque o show foi ontem à noite. Então, essa parte é a parte norte do estádio do Aliança. Então, a parte superior não vai ter a presença de público, está fechada. E essa parte inferior da norte vai ter uma visão limitada do campo. Isso já foi avisado ao torcedor que vai vir aqui no Aliança. Hoje, mais cedo, tinham vários palcos aqui no gramado. Então, a gente falou, poxa, será que vai dar tempo de tirar? Mas está bonitinho, ó. Inclusive, últimos ajustes aqui sendo feitos com aquela pintura para deixar o gramado bonitão. Todas as marcações do gramado para a partida que acontece hoje, 4 horas da tarde. Eu vou chamar agora meu parceiro também, Emmanuel Araújo, porque ele está em frente ao centro de treinamento do Palmeiras e tem informações do time. Vamos lá, Emmanuel. Bom dia para você. Quais são os seus destaques por aí? Muito bom dia, Bárbara. Bom dia para você que está acompanhando Esporte Espetacular, dia de decisão. E o clima por aqui, ó, é esse. Pouquíssima movimentação, para não dizer nenhuma, não tem torcedor por aqui. E a tranquilidade deve seguir até as duas e meia da tarde, quando o ônibus sai daqui para percorrer um percurso de pouco mais de um quilômetro até a Arena do Palmeiras. Só que hoje já teve bola rolando aqui às nove e meia. Dava para ouvir os apitos da Bel Ferreira, que tem como praxe fazer esse treino leve antes do dia do jogo para o time, enfim, se ambientar ao jogo. Já o Fluminense fez o último treino ontem no Rio de Janeiro, viajou ontem à tarde para cá para São Paulo, está num hotel na região central. E deve ter dúvidas para escalar o time, tanto no meio de campo, com a suspensão do Bernal, como no ataque, com várias opções aí para o ataque do Mano Menezes para esse jogo decisivo. Mas já já eu volto para falar um pouco mais sobre esse jogo, essa decisão entre Palmeiras e Fluminense. É com você, Bárbara.